Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo e bem-vinda ao Clube Dividendos. Eu sou o Bruno com a Agenda Dividendos atualizada e eu sei que vocês, ao assistirem o meu canal na Segundona de Madruga, meus primeiros vídeos são pela madruga, entre 5 e 5 e meia, eu postei sobre o BBAS, sobre o Banco do Brasil. Pois bem, pessoal, não só teve o resultado sendo divulgado, mas também JCP complementar. Então, mais um vídeo será esse aqui sobre esse JCP. Eu vou trazer para vocês a Agenda Dividendos importante para o dia. Infelizmente, a Tegma não deu tempo de eu fazer vídeo sobre ela. Ela tem data corte hoje, dia 9, mas eu vou tentar correr para tentar postar para vocês durante o dia 9 ou no máximo dia 10. Temos Dividendos do Banco do Brasil, temos Dividendos da Tegna, da Minerva e da Petrobras. Essa é a Agenda Dividendos que vai fazer parte da primeira composição desse vídeo. Depois, a gente pula aqui para falar sobre os fundamentos do Banco do Brasil, a sua saúde financeira atual, política de dividendos e as principais subsidiárias. Você compra a BBAS, não está comprando somente o Banco do Brasil de economia mista. Depois, a gente pula para a rentabilidade dos bancos, comparativo de todos os bancos, de março de 2020 até agora, para saber qual insight a gente pode tirar para 2022. E terminamos com a futurologia clássica aqui do canal, que é a análise técnica. Certo, pessoal? Bom, passaram essa primeira parte, a gente pula para o disclaimer e eu já vou entregar para vocês a Agenda Dividendos, que inclusive esse vídeo aqui vai ficar sempre na descrição para vocês. Vamos lá. A Agenda Dividendos começando com Tegma. Então, infelizmente, eu não vou conseguir, muito provavelmente, passar esse vídeo para vocês aqui antes do pregão no dia 9, porque agora são 8h30 já. Mas Tegma, caminhão em Cegonha, que entrega ali os carrinhos novos, que estão com dificuldades de serem terminados graças à falta de chips, mas se aqueceu e se inflacionou muito, tanto o frete quanto a confecção de carros e principalmente carro. Confecção é boa, né? A fabricação de carros, bem como carros usados. Então, a tabela FIP está quase sendo um norte do IGP, né? Seu carro está valorizando nos últimos anos, ou melhor, nos últimos meses, o que é um fato que quebra um pouco o paradigma, né? De que carro é despesa, é passivo, né? Não. O seu seminovo talvez seja um ativo por um curto espaço de tempo enquanto a gente tiver essa quebra de oferta e demanda, principalmente oferta de chips e outros materiais derivados de algumas commodities que estão em falta de produção. Mas vamos lá. A Tegma é conhecida por ser uma empresa logística com foco nos cegonhas, nas grandes cegonhas que carregam carros. Então, aqueceu a indústria de carro ou inflacionou o frete, ela tende a ser beneficiada, tá? E é uma boa pagadora de dividendos por ter esse core business muito definido, boas margens, tá? Então, data corte é hoje, dia 9 do 11, cerca de 6 centavos. Dividendos, o JCP é uma combinação de JCP com dividendos, tá? O JCP, cerca de 6 centavos, tá? O dividendos, 19 centavos. O JCP, 6, ele é o bruto. Então, eu tiro um centavinho ali e vai dar algo em torno de 24 centavos o combo que você vai receber na TGMA 3, tá? No dia 19 do 11. Então, hoje, dormiu comprado ou comprado, amanhã, dia 10, pode ser feito, pode ser fazer o que você bem entender que o direito está assegurado no dia 19 desse mês aqui, receber esses 24 centavos. Essa foi a Tegma, tá? Passado da Tegma, a gente vem para a Minerva. Então, aproveitando toda a inflação e a manutenção da demanda sem ter muito ali a produção do mundo devido à pandemia acompanhando, a Minerva e todo o setor se aproveitou muito da situação que nós vivemos pós ou durante pandemia, tá bom? Data corte da Minerva, dia 10. Então, amanhã, essa sim vai dar tempo de ser feita algum tipo de, não só informativo, mas você também pode achar interessante se posicionar. Créditos, pessoal, da Suno, do Bruno Galvão, peguei de lá essa notícia porque o RI da Minerva não é muito amigável, né? Então, recortei ali uma notícia. Data corte, dia 10 do 11, tá? E o valor é 34 centavos. Eu só não pesquei a data de pagamento, eu acho que estará a definir, mas o valor líquido será 34 centavos por cada BIF 11, tá bom? Legal? Te passo agora para o protagonista, né? Que é o Banco do Brasil. Vou falar mais dele ao decorrer desse vídeo aqui, certo, pessoal? O que está acontecendo lá? Então, data corte, dia 22 de novembro, anotem aí, dia 23 pode ser feito o que você bem entender, porque o direito de receber no final do mês, dia 30, antes do Papai Noel, aí, 33 centavos, tá? Aqui eu já tirei os 15%, então, 33 centavos de juros sobre capital próprio, que serão muito provavelmente extintos aí ano que vem, tá? Você vai receber no dia 30 do 11, então, BBAS pagando bons dividendos, reportando um bom resultado. Eu não vou colocar aqui os highlights do resultado, eu vou trazer só a saúde financeira de fato. E a gente termina com a Petrobras, um pouco mais tardia, né? Dia 1 de dezembro, data corte, pagamento dia 15 de dezembro, cerca de R$3,25, né? Então, meu Deus, vale até um TCC sobre a política de dividendos da Petrobras, tá? Bom, agora sim, vamos passar para a política de dividendos do BBAS, que é o protagonista do vídeo de hoje aqui, tá, pessoal? Então, você que é novo na Bolsa ou está afim de estudar mais o Banco do Brasil, dividendo mínimo obrigatório do lucro líquido ajustado é 25%, tá? Isso trimestralmente é pago para você, acionista. Já vou trazer para vocês os valores anualizados, tá? Trimestral já para ancorar a sua expectativa de quando e quando você recebe os dividendos e os JCPs, tá? E 25% do lucro líquido ao mínimo, para você ficar de olho nos balanços, tá? Bom, de 2021, eu vou destacar aqui, pessoal, 2012 para frente. Por que 2012? Porque 2012, 2013, tá? Nós tivemos no país aqui o pleno emprego, mas também o começo de uma recessão, tá? Então, ali nós tivemos crise em 2013, no finalzinho, 2014, tá? E 2015, foram os três anos capitais de crise que culminaram até em um impeachment, tá certo? E tudo o que a gente viveu pós isso. Mas também um período de recessão econômica, que é, no meu ponto de vista, uma queda excessiva, tá? Das comodas, as principais comodas que a gente negocia. Isso trouxe um mau vento, assim, para a nossa Bolsa como um todo. Porém, os bancos reportaram ótimos resultados, CDI lá em cima, tá certo? Inflação, não vou me lembrar aqui, mas não estava tão galopante que nem estamos vivendo atualmente, tá? Então, era um cenário melhor para os bancos, porque CDI, eles têm as carteiras ali do seu lucro financeiro, tesouraria, mandando bala, tá? Mas eu quero colocar para vocês que bancos, de uma maneira geral, os tradicionais principalmente, são ali um grande porto seguro durante períodos de crise ou de recessão econômica. Então, vejam lá, 2012, R$1,62, 2013, R$2,36, 2014, R$1,61, 2015, R$2,06, tá? E aí, 2016 e 17, R$0,91 e R$0,80, respectivamente, depois R$1,28, R$2,16, R$1,25, R$1,45 e R$2,21, ou seja, e não contou com esse último aí, provavelmente. Ou seja, é um baita, é um baita de um pagador de dividendos, tá bom, pessoal? Em qualquer momento de ciclo econômico, isso é importante para você carimbar o setor de bancos como sendo um setor ali vital para a sua carteira de dividendos para longo prazo, tá? Dividendos, renda passiva, tá? Bacana, saúde financeira aqui é um resumão do release, eu acho que vocês estão bem mais educados do que eu, que eu vou colocar aqui, pessoal, o destaque, deixa eu dar um zoom para vocês. Então, PDD, tá? Lá em 2016, tá? Em 2017, que foram anos de crise profunda que nós tivemos aqui, trava, política, crise econômica, commodities em baixa, fizeram um fundo, bem verdade, em 2016, as commodities de 2015 para 2016, mas isso é um papo para um outro vídeo macro, vamos assim dizer. Mas lá nós tivemos PDD de 357% do lucro, ou seja, o Banco do Brasil sendo muito, muito conservador em separar uma reserva ali financeira, um colchão financeiro, esperando uma inadimplência altíssima, tá? 357% de separação ali, tá? Do seu lucro líquido para, ou seja, alavancando o seu lucro líquido, tá? Para mais 100%, obviamente, para de repente cobrir o colchão de quem pagar, de quem não pagar, perdão, que é que são esses devedores duvidosos, as provisões para devedores duvidosos, tá? Então, quanto mais alto o PDD, menor é a chance de ser pago dividendos, tá? 2020 representou uma alta só de 207%, mas em 2016 e 2017 os ventos foram piores, tá? Para a política, pelo menos, de PDD lucro líquido da companhia. Em 2021, já estamos chegando em 100%, tá? Já estamos aí com o menor nível nos últimos 5 anos, nos últimos 4 anos. Então, a tendência é que os dividendos sejam exuberantes no curto e médio prazo, tá bom, pessoal? Então, o Banco do Brasil se alavancando menos aqui, alavancando entre aspas, porque tem seguradoras em fins aqui, afins, né? Para cobrir esses PDDs que sempre os bancos deixam bem externos isso, expõem isso de maneira bem correta no meu ponto de vista, porque é o calo ali da nossa economia. E olhando para o macro do ano que vem, quando nós temos o CDI subindo tão rápido esse ano, acho difícil os bancos reportarem resultados exuberantes como reportaram lá em 2013, 2014, mesmo o país em 15. Mas o primeiro trimestre e o segundo tri de 2021, 2022, perdão, devem ser trimestres de bonanza para os bancos, mesmo a nossa economia patinando e não andando para frente, tá? Mesmo se você tiver um cenário para o nosso PIB, por exemplo, lateral ou até sem crescimento, mas tag inflação a gente já encara em 2022, bancos não vão ter vida tão fácil quanto lá em 2013, 2014, que a inflação era bem mais contida, mas vão ter ali bons rendimentos. E de novo, se o final do ano é um período agora com vacinação de novas aberturas de emprego, principalmente no setor de serviços, graças aos temporários aí e tal, pois bem, a inadimplência deve estar controlada pelo menos para um a dois trimestres para frente. Estou olhando aí para maio, até maio, junho do ano que vem, devemos ter aí inflação, inflação, perdão, inadimplência não sendo muito comentada, apesar do Itaú ter reportado e a diretoria ter falado sobre inadimplência, acho que é algo mais para médio, médio, né? Curto prazo, mas estou dizendo aí junho do ano que vem, tá? Então tem esse gap, tá? Esse spread de agora, terceiro para quarto TRI, até o primeiro para o segundo TRI de 2022, de bons pagamentos de dividendos, tá? Devido a um PDD baixo, tá? Inadimplência contida por hora, assim espero, esse é meu cenário base e os lucros vindos dessa nova carteira de CDI que eles estão montando, todas as tesourarias agora estão armadas ali com quase 1% por mês sendo pago pela renda fixa, isso deve bombar o lucro dos bancos, tá? Bom, comentário totalmente, 100% opinião, tá bom, pessoal? Bom, se você compra o BBAS, você também está comprando um pouquinho da Cielo, um pouquinho da BB Seguridade, um pouquinho da Neo Energia e um pouquinho da BRF, são as principais posições do bancão, tá certo, pessoal? Bom, agora eu passo para vocês só uma curiosidade, rentabilidade, deixa eu tirar o meu point fixo aqui, rentabilidade dos bancos, tá? De março de 2020 para cá, certo? O que eu dou destaque? Economia mista sofre mais do que economia privada, dentro da economia 100% privada, BTG é o grande destaque, então eu vou dar um zoom aqui, senão o pessoal do celular vai homenagear a Dona Léo, minha digníssima mãe, então de março para cá, 22% de alta para o BTG sem dividendos, aqui está ajustado, tá? Então tem que contar mais o dividendo, tá? Itaú, queda de 9%, Santander, queda de 17%, tá? O índice financeiro da Bolsa, tá? Setor financeiro, índice setorial, queda de 22%, então em relação ao índice, BTG é o único que se valoriza, Itaú é melhor que o índice, Santander é um pouquinho melhor que o índice, e aí agora a gente passa para os piores do que o índice, né? Bradescão com 25% de queda, BBAS com 34% de queda, e Banrisul com 39% de queda, ou seja, as economias mistas piores, performaram pior do que as economias 100% privadas, e dentro das empresas que são 100% privadas, ganha aí por hora o BTG, tá? Com 20%, o único que realmente rentabiliza, é o que talvez tenha a mais cara de Pintec, Newbank, tudo que se olha hoje, né? BTG, tá certo? Um crescimento maior do que os outros bancos, está aqui, que inclusive divulgou o resultado ontem também. Bom, agora a gente vai para o que interessa, nessa hora de lateralização, de volatilidade enorme, pessoal. Vou traçar para vocês o que eu imagino para o BB, tá? Primeiro de tudo, essa semana é uma semana de corte para mim, começando com análise técnica e não com gráfica agora. O Banco do Brasil, dentro do meu IFRQ semanal, vovozinho para position trade, swing position trade, pessoal, está abaixo dos 50%, então tende a tomar pancada, mesmo com um belo resultado, mesmo até com os dividendos dando uma animada aí para o final desse mês, metade final desse mês. Então, eu não tenho um viés muito positivo para o BB, tá? Isso, para o curto prazo, pessoal, pode me tornar um puta de um odiado, tá? Porque ele deve, pode, provavelmente, no rush natalino, como tudo deve subir, se assim for consumada a nossa PEC, o mercado não está nem aí para quanto vai ser o rombo, tá? Da PEC, ele quer saber o quanto será. Só isso, ele está mais preocupado, tá? Em saber de fato quanto que vai ser do que essa incerteza que nós temos atualmente de não saber se vai passar, se não vai passar, se vai ter mais emenda, se não vai ter mais emenda, tá? Se vai para o Senado e lá eles vão revolucionar essa PEC, se não vai revolucionar, vai passar meio que empurrado, quantos bi a mais a gente vai ter aí acima do teto. É basicamente isso que o mercado espera. Enquanto a gente espera, tudo pode acontecer, tá, pessoal? Mas o pós-fato, acredito, em alta, pelo menos no curtíssimo prazo para a nossa Bolsa. Bom, Banco do Brasil, pessoal, com essa situação pré-resultado, quem especula a favor do resultado, ou seja, com uma tendência de alta, eu não vejo o norte acima do 31,70 e 31,96. É o mesmo do vídeo anterior, tá? Que eu postei segundo ano. Então, ali para mim é preço teto, ali para mim é rebalanceamento, se você estiver com um cenário mais pessimista, como, por exemplo, para as pessoas que acham que a inadimplência vai quicar já, tá? No primeiro tri de 2022, inadimplência vai estar lá em cima, e aí os PDDs vão subir de novo e a gente vai ficar sem dividendos e também um mau humorzinho aqui para os bancos. Lembrando que o aumento da CSLL acaba agora em dezembro, então pode ser mais um destrave de valor para os bancos. Bom, eu tenho esse cenário aqui com um resultado interessante, vejam o que aconteceu no Bradesco, nada mudou, tá? Então eu vejo que é muito mais provável a manutenção dessa faixa de preço atual entre R$29,50 e R$27,28, R$27,777, que é o meu suporte, pessoal. Aqui é suporte para o Rush Natalino. Tudo que vier abaixo dos R$27,28, e se vier R$27,777, para mim é suporte, tá? Para mim é violinada, tá? Rompimento falso, certo? Acho que o mercado vai beijar sim, até o final do ano, esse ponto principal de R$31,70, R$31,96. Se eu estiver enganado, o Rush Natalino for para baixo, pessoal, o que estatisticamente não é o mais provável, eu tenho um único ponto de suporte, e esse aqui vale para o cenário de inadimplência, tá? Vale para qualquer tipo de cenário, certo? Porque eu estou colocando 2016, 2017, 2015, 2016 como piores cenários para os bancos do que o cenário de 2022, por exemplo. Então 24,85, 24,41 são suportes. Aqui, então, eu entrego para vocês duas regiões de suporte, tá? Uma região onde, para mim, é teto, não gostaria de comprar acima dos R$31,00, por exemplo, tá? E o mercado veio para o Rush Natalino e, na minha opinião, com fundamentos para os bancos, pessoal, a gente vai para mais uma prenadinha de alta, R$35,63, R$33,85. Esses R$42,20, pessoal, eu vou deixar para o pós-eleição, tá? É um alvo que eu tenho, pós-eleição, não acho que a gente vai conseguir ir antes das eleições para lá, tá? Então o único fluxo do Rush Natalino que eu espero é esses que eu estou colocando para vocês, que, a partir do fundo atual, da mínima atual, nos levaria até os R$35,63, R$33,85. Nada mais e nada menos. Beleza, pessoal? Esse é meu cenário, tá? Com duas faixas de suporte, com quatro pontos específicos, um preço... Dois preços teto, né? R$31,70, R$31,96. Praticamente um, tá? E um alvo otimista em R$35,63, R$33,85, né? Façam as apostas, deixem nos comentários o que vocês acharam, quais são os preços médios. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Links sempre na descrição, acompanhar a minha carteira com especulação e também ações de longo prazo e vídeos semanais, pessoal. Todos publicados no nosso Telegram privado, tá? Sempre convido vocês, tá? Além de mais carteiras recomendadas. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.